Fala galera, meu nome é Cristiano, eu resolvi fazer esse vídeo para falar para vocês duas formas que vocês podem utilizar para tocar o partido alto, o samba enredo. O partido alto que eu falo é aquele partido alto corrido, que é quase no mesmo andamento do samba enredo. Claro que o samba enredo é mais acelerado, mas tem partido alto que a batida do samba enredo é a mesma do partido alto, desses partidos altos que são mais acelerados, que o grupo revelação toca muito. Sempre trago o grupo revelação como referência porque são eles que eu vejo tocar muito esses partidos para frente. E existem duas formas de se tocar. Muita gente, principalmente quem está iniciando, quem está intermediário ainda, ou quem tem até um certo tempo, mas ainda não adquiriu a resistência suficiente para tocar esse partido alto nesse andamento, nessa batida. A batida que eu falo é a batida tradicional, que é essa daqui. Muita gente leva dificuldade para segurar o andamento nessa batida. Por que leva dificuldade? É porque é inferior a outra pessoa? É porque é pior? É porque não. Nada a ver. É porque ainda não tem tempo suficiente com o instrumento para adquirir a resistência. Você vai adquirir essa resistência tocando, tocando, através do tempo. E se tem uma coisa que a gente não pode fazer é querer ultrapassar o tempo, querer ser mais forte do que o tempo. Não tem como. Então tem essa forma para se tocar. E tem a forma que cansa menos, que é essa daqui. Batida fantástica também, que é bom que vocês dominem. É bom vocês dominar as duas, né? Mas, eu particularmente comecei primeiro dominando essa. E comecei a tocar samba e rede partido alto nessa batida. Depois foi que eu vim adquirir a resistência para tocar também dessa forma. Então, galera, vocês podem usar essas duas. Ou, dessas duas, vocês podem escolher uma e tocar. Eu vou colocar um trecho aqui de um partido alto da revelação. Eu vou usar essas duas batidas só para vocês verem. Vou iniciar primeiro nessa batida que eu disse que cansa menos. Vocês vão ver como também fica legal. Esse partido alto. Esse partido de minha autoria E Fernando Rezende Pra somar com a família a revelação Na minha chegada Logo que a festa começou Eu percebi no seu olhar E a batucada de peru Ninguém consegue escapar O ane já me vai iluminar o terreiro A dor de pera Enquanto estava invadindo os corações Vai derrubando as pagueiras Até que não me imagino Entra na roda Já me pôs de pudeira Só uma demonstração para vocês verem que as duas batidas são certas As duas batidas se encaixam na música E vocês se adaptam às duas E escolhem uma Não tem nenhuma melhor que a outra E agora eu vou fazer a que cansa mais Que a galera leva dificuldade Que é um, dois, três, quatro De uma forma mais acelerada E agora eu vou fazer a que cansa mais Com muito amor E quando fez o vento empilhou O vento limpa se encantou Com a energia desse samba E com que ele se abençoou Ele se abençoou Eu quero ver E já me põe E agora eu vou fazer o vento E aqui eu vou fazer a que cansa mais E aí me põe Quando eu vou fazer a que cansa mais E eu vou fazer a que cansa mais E aí me põe E aí me põe E aí me põe E aí me põe Quando o batuque começou, quando o batuque começou É fruto da nossa jornada, que a gente faz como tocou E quando Deus me arrepitou, é mais um fã, um bom receitador Com a energia desse estampar, e um bom de pensamento Ele se abar, quero ver, eu quero ver Pronto galera, foi só pra vocês verem como dá pra tocar tanto uma como a outra E vocês vão praticando, vão treinando, bota esses partidos, fiquem tocando Usem as duas, pra dominar as duas Mas se escolher essa pra tocar Show de bola, também se escolher a outra Show de bola galera, só pra vocês terem outros caminhos, outras opções Beleza? Fiquem todos pondeiros e firmes nos estudos